Olá turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando, certo? E principalmente se dedicando aos estudos, ok? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações e sempre que for possível, né? Aquele gráfico, aquela tabela, aquela figura que chama a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai continuar com seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, certo? Cálculos químicos e na nossa aula nós vamos estar trabalhando a ideia da massa molar e do número de mol, ok? Então vamos estar trabalhando essas duas temáticas, certo? Vamos trabalhar, apresentar toda a teoria e ao final vamos resolver algumas questões para poder fixar esse tema, tudo bem? Então vamos lá. Massa molar. Bom, nós já trabalhamos em vídeos anteriores a ideia da massa atômica, massa molecular, certo? A massa dos átomos, a massa das moléculas, só que na unidade denominada U, unidade de massa atômica, ok? Então, os átomos apresentam uma massa, tudo bem? Baseado naquela fatia, né? É como se a gente dividisse o carbono 12 em 12 pedaços e uma fatia dessa, né? Um pedaço seria essa unidade da massa atômica, tudo bem? Nós vamos agora transformar essa unidade de massa atômica em gramas e para isso a gente vai trabalhar o número de Avogadro, certo? E tendo o número de Avogadro, nós vamos para a massa molar. Então vamos transformar aquela unidade de massa atômica em gramas, gramas por mol. A massa molar é a massa que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, né? Por entidades, a gente entende o quê? Átomos, moléculas, íons, certo? Então, quando a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons ou moléculas, nós vamos ter a massa molar. Essa quantidade é uma balança, vai pesar uma massa X. Essa massa X, vamos denominar de massa molar. A sua unidade é o gramas por mol, ok? Então, por exemplo, estamos pesando aqui o sal de cozinha. O sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio, certo? Vai ter uma massa 58,5 gramas por mol. Então, se a gente tiver 1 mol de cloreto de sódio, né? Essa unidade, essa massa vai equivaler a 58,5 gramas. E nessa massa estará contido 6,02 vezes 10 elevado a 23 fórmulas, porque é um composto iônico, fórmulas do cloreto de sódio, ok? Então, o mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. E quando temos essa quantidade, nós vamos ter a massa molar, a massa do mol. Show? Vamos ver algumas aplicações dessa massa molar. Por exemplo, a gente tem um átomo, o átomo de mercúrio, né? O Hg. O átomo de mercúrio tem uma massa atômica 201 U. 201 unidades de massa atômica, ok? Bom, se a gente tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio, ok? Nós vamos ter 1 mol de átomos de mercúrio. Show? Nós precisamos estabelecer essa relação na nossa mente. E se a gente tem 1 mol de átomos de mercúrio, né? Esse 1 mol vai equivaler a 201 gramas. Então, crianças, quando a gente tem o número de avogado, esse número, ele vai transformar essa unidade de massa atômica em gramas. Só que gramas por mol. Então, eu posso falar que a massa molar do mercúrio é que vale a 201 gramas por mol. Show? Isso para átomos. Para moléculas, a molécula de água. Sabemos que sua fórmula é H2O. O hidrogênio vale 1, 2 hidrogênios, 2. Mais o oxigênio, 16. 2 mais 16, 18. 18 unidades de massa atômica. É a massa molecular da água. Bom, essa massa molecular eu posso transformar para gramas. Então, eu posso falar que eu tenho que a massa da molécula de água, a massa do mol, 18 gramas. Então, em 18 gramas, eu tenho 1 mol de moléculas de água. E esse 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se eu tenho essa quantidade, essa quantidade na balança, vai gerar uma massa de 18 gramas que vai corresponder a 1 mol de moléculas de água. Então, existe uma relação entre essas expressões. Existe uma correspondência. Show de bola? Então, a massa molar da água, 18 gramas por mol. Agora, novamente, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, 58,5 unidades de massa atômica, a massa fórmula dessa substância, que equivale a 58,5 gramas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 massa fórmulas do cloreto de sódio, que corresponde a 1 mol de fórmulas do cloreto de sódio. Então, a massa molar é a massa do mol, ou seja, a massa que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, massa fórmulas, íons, elétrons. E isso vai gerar uma massa que vamos chamar de massa molar. Show? Se a gente trabalhar com íons, os íons sulfato, o SO4, 2 menos. Qual é a massa fórmula? 96U. Isso quer dizer que a massa em gramas corresponde a 96 gramas, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, que equivale a 1 mol desses íons. Show de bola? Agora, o número de mol. Bom, considere uma amostra de certa massa igual a M. Eu tenho uma certa massa em gramas de uma espécie química cuja massa molar é igual a M. Com esses dados, pode-se determinar o número de mols, ou seja, a quantidade de mols presentes naquela amostra. Certo? Então, qual é a expressão para o número de mols? É a massa em gramas dividido pela massa molar. O M dividido pelo M. Show de bola? Então, dessa forma, a gente consegue determinar ou expressar a quantidade de mols presente em uma amostra. Ok? 6 gramas de sacarose, o açúcar de mesa, o açúcar comum. Sabendo que a massa molar da sacarose é de 180, então, a gente consegue determinar, quantificar quantos mols estão presentes nessa amostra. Show? Então, essa grandeza química chamamos de número de mol. Show de bola? Olha só, vamos aplicar o conceito de número de mol. Então, eu tenho um recipiente, e esse recipiente está presente 51 gramas de amônia, amônia em H3. Então, nós temos 51 gramas de amônia, certo? Sabendo que a massa molar da amônia equivale a 17 gramas por mol, certo? A massa molar, 17 gramas por mol. Olha só. Qual será a quantidade e número de mols presente nessa amostra? 51 gramas. E quantas moléculas de amônia em H3 estão presentes nessa amostra? Então, se a gente conhece a massa da amostra e conhecemos a massa molar da substância, essas duas situações a gente consegue determinar, turma. Olha só. Quantidade, a quantidade de mol. Foi dito na situação anterior que a massa molar da amônia é de 17 gramas, certo? Então, olha só. 1 mol de moléculas em H3, 1 mol de moléculas de amônia, pesam, pesam entre aspas, 17 gramas. Equivale a 17 gramas. Então, x mol vai equivaler a 51 gramas. Bom, de antemão, turminha, dá para perceber que a quantidade de mol é superior a 1, ok? Porque a amostra, a massa da amostra é maior do que a massa molar, certo? A massa da amostra 51 gramas, a massa molar 17 gramas. Então, nós vamos ter já um valor maior do que 1, certo? Já é um parâmetro para saber se a gente acertou o cálculo ou não. Então, a gente vai montar uma regra de três simples, certo? Meios pelo extremo. Então, vai ficar 1 vezes 51 dividido por 17, certo? Olha só, 3 vezes 7, 21, 1, sobe 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então, 51 dividido por 17, nós vamos ter 3 mol de moléculas, certo? Como eu disse, como a amostra, a massa da amostra é superior, então, o resultado vai ser maior do que 1. Professor, tem outra maneira de responder? Tem sim, preste atenção, eu posso utilizar a fórmula, que é a massa em gramas, 51, dividido pela massa molar, 17. Beleza, turma? 51 dividido por 17, 3 mol de moléculas. Então, naquela amostra, nós temos 3 mol de moléculas de amônia. E a quantidade de moléculas, a quantidade, olha só, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10²³. Olha só, vão ter questões que eles vão simplificar para apenas 6, 6 vezes 10²³, certo? 3 mol de moléculas, nós vamos ter x moléculas de amônia. Novamente, uma regra de 3 simples, certo? Meios pelo extremo, 3 vezes 6,02 vezes 10²³, dividido por 1. Turminha, 3 vezes 6, 18, certo? 18,06 vezes 10²³. Pronto, nossa resposta. Mas aí, se você for analisar, a maioria das questões de vestibular, ENEM, vão trabalhar com notação científica. E 18,06 não está escrito na notação científica. Então, para isso, eu vou deslocar a vírgula, que é uma casa, para a esquerda, e vou aumentar em uma unidade a nossa potência. 1,806 vezes 10²³ moléculas. Então, naquela amostra de 51 gramas, nós temos 3 mol de moléculas de amônia, ou então, 1,806 vezes 10²³ moléculas de amônia. Show de bola? Agora, nós vamos resolver algumas questões, certo? Preste atenção, se possível, printa a tela, para você depois tentar resolver essas questões. Determine a massa em gramas de 0,2 mol de moléculas de ureia. E aqui já temos a fórmula da ureia. Cuja massa molar equivale a 60 gramas por mol. Então, nós queremos saber quantas moléculas estão presentes em 0,20... Qual é a massa, desculpa, qual é a massa equivalente a 0,20 mol de moléculas de ureia? Bom, 1 mol de ureia equivale à massa molar. A massa molar, ela já foi fornecida, 60 gramas por mol. Show? Então, 1 mol de ureia equivale a 60 gramas dessa molécula. Ok? 0,20 vai equivaler a X. Bom, turminha, será que o resultado vai ser superior a 60 gramas? Analisando, nós temos 0,2 mol. Nós temos menos do que 1 mol de moléculas de ureia. Se nós temos menos de 1 mol de moléculas de ureia, é claro que a massa em gramas, a massa correspondente, será menor do que a massa molar. Então, o nosso resultado vai ser menor do que 60. Quanto? Agora é o cálculo, certo? Então, nós montamos aqui, turminha, uma regra de 3. E muitos dos cálculos serão resolvidos por meio da regra de 3, certo? Professor, não existe uma fórmula? Existe, existe sim uma fórmula. É o número de mols, a massa em gramas, dividido pela massa molar. Mas, turma, se a gente compreende o raciocínio, certo? Então, mesmo que a gente esqueça a fórmula, se a gente compreende o cálculo, se a gente compreende o conceito, a gente consegue resolver. E daí, a grande importância de trabalharmos a regra de 3, tudo bem? Então, meios pelo extremo, que vai ser x? 0,20 vezes 60, dividido por 1, tudo bem? Turminha, olha só. É 2 vezes 60, 120. Aí, nós temos aqui duas casas decimais. Na verdade, nós temos aqui uma casa decimal. Então, 120, botando uma casa decimal, 12. 12 gramas de ureia, tudo bem? Dá para fazer esse cálculo, assim, de forma rapidinho, mentalmente. Mas você pode fazer, né? 0,2 vezes 6 vai dar o valor de... 0,2 vezes 60 vai dar o valor de 12 gramas de ureia. Show de bola? Bom, próxima questão, turminha. Determine a massa em gramas de 2,4 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Aquele C6H12O6 é glicose. Então, a massa em gramas dessa quantidade de moléculas de glicose. 2,4 vezes 10 elevado a 20. Sabendo que, aí, normalmente, as questões vão fornecer para você, meu querido, essas informações. Quais? A massa molar, 180 gramas por mol, né? Para a glicose. E esse Na é o número de Avogadro. Tudo bem? 6 vezes 10 elevado a 23. Observe que, agora, a questão está fornecendo essa simplificação. 6 vezes 10 elevado a 23. Não mais aquele 6,02. Show de bola? Bom, turminha, olha só. Vamos montar a nossa regra de 3. 1 mol e 1 mol, turma, você já sabe, equivale a um número. O número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Bom, se eu tenho essa quantidade, eu vou ter a massa molar. Qual é a massa molar da glicose? 180 gramas. Show? Bom, em 2,4 vezes 10 elevado a 20 moléculas, nós vamos ter uma massa equivalente a X. Antes de fazer qualquer cálculo, turminha, o resultado, né? A massa em gramas presente naquela quantidade de moléculas. Vai ser superior, vai ser mais ou vai ser menos do que a massa molar? Olha só. Qual vai ser o meu parâmetro? O número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23. Como a questão fala disso, 10 elevado a 20, nós temos menos moléculas do que o equivalente a 1 mol. Se nós temos menos moléculas, o resultado vai ser menor do que a massa molar. Show? Nossa regra de 3 montada, certo? Meio super extremo. Ficou dessa maneira, meus jovens. E fazendo o cálculo, 180 vezes 2,4, dividindo por 6, certo? Nós vamos chegar a um valor equivalente a 0,072 gramas de glicose. Ok? 0,072, eu posso escrever como 7,2 vezes 10 a menos 2 gramas de glicose. Tudo bem? Então, observe que o resultado foi bem abaixo do equivalente a massa molar. Por quê? Porque nós temos menos moléculas. Uma quantidade de moléculas menor do que o número de Avogadro. Show de bola, turma? Então, essa foi a nossa aula, massa molar, que é a massa em gramas, equivalente ao mol. Show de bola? Turma, forte abraço, até a próxima. Valeu!